A gente pensa na vida É um brinqueteiro doido Eu me brinquei pra chegar onde eu estou Claro que eu não consegui tudo Mandou a prova pro mundo De ser bom brinqueitador Mas é claro que eu não consegui tudo Mandou a prova pro mundo De ser bom brinqueitador Se antes foi rabiscado Brinquei pra proibir Se antes foi gaguejando Brinquei até falar Se hoje estou vencendo Brinquei pra não perder Pra não dar desgosto ao pai Brinquei pra não errar Se antes foi rabiscado Brinquei pra proibir Se antes foi gaguejando Brinquei até falar Se hoje estou vencendo Brinquei pra não perder Pra não dar desgosto ao pai Brinquei pra não errar Eu sou cigano Levo minha vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo Vou sigo andando na garopa Vou gritando um pouco E paro pra descansar E paro pra descansar Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei, eu amei Nas minhas viagens trago na minha bagagem Muita coisa pra vender Barra é bolo e o barra é louco Fala muito e sabe entender Bem-vindo, troca, monta, vem, cava, os bons Mas só esse coração pra ninguém posso vender Você ganinha, você sempre lhe dá sorte Vamos nos arretirando Nós estamos andando até na hora da morte Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei, eu amei E olhe, olhe, olhe E olhe, olhe, olhe Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia Pôs chinelinho nos pés Sempre despenteada Sai arrascada na cintura O tempo todo, procura O tempo passou E transformou essa menina feia O encanto de sereia No encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai, quem me dera se eu pudesse agora Voltar Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Só pra ver você chorar Só pra ver você chorar Sempre despenteada Eu fui despenteada Eu fui despenteada E com você novamente Voltar de novo até o tempo todo no tempo Eu fui despenteada Mais, quem me dera se eu pudesse Amei de estudar Menina da aldeia Me lembra ainda como se fosse agora Eu no cantinho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar